Pai, 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 Pai Aquele que hoje morreu Hoje aqui está e quer te salvar Jesus, oh Pai Oh Pai, oh Jesus E juntos fecharemos seu nome Voto, oito, oito Espere de qual te salvar E nos teusivos sonidos Amém? Amém? Amém! 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 Ele está a te contemplar E com sua dor te pode afalar Ao teu coração Vem filho meu, recebe a vida E estavas a procurar Acompanhe a Jesus E juntos exaltemos seu nome Para nós Ele voltará Louvai a Jesus E juntos exaltemos seu nome Louvai a Jesus Louvai a Jesus Ele voltará Louvai a Jesus 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 Louvai a Jesus